Vai embora não, meu bem Se você for eu também vou, vai embora não, meu bem Eu não vivo sem amor, meu amor diz que vai embora E sozinho eu não posso mais ficar, porque a minha vida agora vem da luz do seu olhar Se você ficar comigo, o meu coração será só seu Porque não suporto agora, ouvir a voz desse adeus Vai embora não, meu bem Se você for eu também vou, vai embora não, meu bem Eu não vivo sem amor, vai embora não, meu bem Se você for eu também vou, vai embora não, meu bem Eu não vivo sem amor Meu amor diz que vai embora E sozinho eu não posso mais ficar, porque a minha vida agora vem da luz do seu olhar Se você ficar comigo, o meu coração será só seu Porque não suporto agora, ouvir a voz desse adeus Vai embora não, meu bem Se você for eu também vou, vai embora não, meu bem Se você for eu também vou, vai embora não, meu bem Eu não vivo sem amor Se você for eu também vou, vai embora não, meu bem Se você for eu também vou, vai embora não, meu bem Se você for eu também vou, vai embora não, meu bem Se você for eu também vou, vai embora não, meu bem Tchau, tchau.